Música Angela Davis disse quando uma mulher negra se movimenta toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela quando meu filho tinha um ano e meio eu passei uma das situações mais difíceis mais tristes da minha vida ele foi vítima de racismo não que eu nunca tivesse vivenciado o racismo afinal eu sou uma mulher preta já passei por diversas situações de violência como racismo mas dessa vez foi com a pessoa que eu mais amo na vida foi o meu filho nós fomos a uma escola conheci essa escola e na entrada da escola o Murilo começou a brincar com uma menina de aproximadamente 5 anos era uma menina branca de cabelos cacheados e ela começou a elogiar o Murilo que o Murilo também tem cabelos cacheados e ela dizia o quanto ele era lindo ele é realmente uma criança linda começou a elogiar ele nossa que lindo que cabelo lindo e de repente uma outra criança se aproximou uma criança de aproximadamente 4 anos um menino loiro branco de olhos claros e ele atravessou a conversa aquela comunicação que a menina estava tendo com o meu filho e disse ele não é bonito ele é um macaco pra mim ele é um macaco ele é feio naquele momento a professora que estava próxima retirou aquela criança e levou ela pra um outro espaço essa criança ela continuou gritando e chorando a gente escutava ela mesmo estando distante porque ela estava aos berros e ela ficava gritando e falando chorando muito eu não disse nada de errado eu disse a verdade ele é um macaco ele é feio eu não sabia como lidar eu entrei em choque naquela situação as professoras e funcionários da escola também não sabiam como lidar com aquilo que tinha acontecido o Murilo continuava lá sorrindo sem entender o que estava acontecendo a partir dessa situação desse dia eu comecei a me perguntar será que as crianças nascem racistas? será que a criança pode ser racista? como que a gente identifica uma pessoa racista? bom eu estudei muito busquei muita informação e uma coisa eu posso afirmar pra vocês crianças não nascem racistas mas crianças podem sim se tornar racistas na primeira infância por quê? as crianças elas têm uma capacidade de absorver informação e tudo que está ao seu redor que é muito grande elas são como esponjas então se elas estiverem num ambiente que é um ambiente com comportamentos racistas elas vão reproduzir esse comportamento e é assim que a gente vem reproduzindo comportamentos desde a escravização é a partir daí eu entendi que eu precisava cuidar das crianças negras e também precisava educar crianças brancas e não brancas eu criei um projeto e comecei a fazer palestras em escolas e iniciava sempre contando a história e cultura afro-brasileira porque só sabe pra onde vai se você souber de onde você veio das suas origens da sua verdadeira história no Brasil hoje nós temos uma lei federal que é a lei 10.639 de 2003 essa lei ela estabelece a obrigatoriedade do ensino nas escolas público e privadas da história e cultura afro-brasileira e africana do ensino médio e fundamental porém poucas escolas aplicam essa legislação e responsáveis por crianças adolescentes não cobram também essa aplicação porque elas desconhecem que essa lei existe então ninguém sabe ninguém cobra comecei a levar nas escolas além da história e cultura afro empoderamento as crianças precisavam entender o quanto elas eram lindas o quanto a cor da pele preta é linda elas precisavam se amar então eu comecei a fazer um trabalho de empoderamento de ensinar essas crianças como ter amor como serem ouvidas como deveriam ouvir respeitar as diferenças a diversidade porque nós não somos todos iguais além disso eu comecei a falar como se defender é muito comum que uma criança não saiba como se defender afinal é uma criança nem todo mundo acha que ela está preparada para isso mas ela está e eu ensinava como se defender o que fazer quando acontecer um crime de racismo como denunciar que racismo é crime e a gente precisa denunciar bom conforme eu ia nas escolas eu percebia que essa iniciativa ela transformava a vida de algumas crianças pela primeira vez alguém estava ouvindo essas crianças alguém estava dando voz a elas então muitas pediam um abraço muitas choravam muitas sorriam muitas contavam casos de violência de racismo ou de outras violências abusos sexuais elas entendiam aquele momento aquele contato como a possibilidade de se abrir possibilidade de contar com alguém pela primeira vez elas sentiam que podiam falar então isso começou a fazer muito sentido além desse amor além desse afeto que a gente levava com esse projeto que eu levava com esse projeto nas escolas eu achei e entendi que era muito importante que as pessoas que estavam naquele ambiente os educadores além das crianças e elas também principalmente que entendessem que elas não eram certos não funcionava só a gente se colocar na posição de não racista não ser racista é o suficiente porque racismo é errado a gente precisava se colocar na posição de antirracista e tem uma diferença muito grande a maioria das pessoas acredita que são pessoas boas quando a gente se coloca nessa posição de pessoa boa a gente se considerando não racista a gente acha que a gente já está cumprindo o nosso papel para o mundo já estou colaborando com a minha função social que é não sou racista não estou propagando racismo está aí cumpri a minha meta a minha cota mas isso é um erro é um equívoco pensar dessa forma porque quando você se coloca na posição de não racista você se coloca inerte então você não tem ação você não tem movimento a pessoa não racista é aquela pessoa que permanece naquele ambiente inerte sem fazer nada e quando você não faz nada aquilo que está ao seu redor chega até você e você começa a emitir ainda que você não queira ainda que não seja a sua intenção você começa a propagar falas racistas do tipo ah eu namorei uma mulher negra eu não sou racista ah minha avó era uma mulher negra ou eu tenho um primo que é preto no meu trabalho tem uma pessoa preta como que eu vou ser racista todos os dias com essa pessoa e não é assim que funciona desculpa falar isso pra vocês aqui hoje mas esse ambiente aqui hoje é um ambiente racista vocês são pessoas racistas o que eu quero dizer é o seguinte a nossa sociedade ela foi construída e pautada em cima do racismo então ainda que você não queira ainda que você acredite que você não é uma pessoa racista sem querer você vai emitir uma fala ou um comportamento racista e isso a gente precisa mudar uma pessoa não racista ela não percebe que o racismo ele não é só não são só agressões verbais direcionadas ele é um olhar o racismo está no olhar está no comportamento está no ambiente então voltando para as crianças se a gente coloca uma criança no ambiente insere essa criança no ambiente e que a gente tem comportamentos racistas ou se essa criança está simplesmente só observando situações racistas é óbvio que ela vai seguir esse comportamento e ela vai continuar propagando isso e é assim com adultos e é assim com crianças então hoje tudo que a gente vive e muita gente às vezes até considera mimimi quando a gente fala o tempo inteiro que tudo tem racismo mas tudo tem racismo é verdade então um comercial de tv um comercial na internet uma novela que não tem representatividade um filme ambientes com poucas pessoas pretas ou nenhuma pessoa preta pessoas pretas e sempre em papel em função de superviência subserviência desculpa isso faz com que as pessoas e as crianças acreditem que aquilo é o correto então elas vão sempre seguir essa ideia o antirracista é diferente o antirracista ele sai dessa posição de inércia ele coloca se coloca para ação movimento ele quer uma ação de mudança efetiva ele se incomoda ele entende que qualquer ato racista que ele presenciar ele precisa fazer alguma coisa e aí sim não está certo eu vou me movimentar bom provavelmente vocês já ouviram essa frase que a cada 23 minutos o jovem preto é assassinado no Brasil muita gente eu sei que já ouviu isso mas muita gente também não se incomodou com isso não se importa com isso então hoje eu vou falar de um jeito diferente para que vocês hoje entendam a necessidade e a urgência que é a luta antirracista e o que a gente precisa fazer a respeito hoje quando o dia completar 24 horas hoje a meia noite aproximadamente 63 jovens pretos serão assassinados no Brasil isso quer dizer que um jovem preto vai sair da sua casa hoje para ir para a faculdade e ele não vai voltar a ver a sua família um jovem preto vai sair para trabalhar e ele não vai chegar uma jovem ela vai ter um sonho de ser mãe de crescer de fazer uma faculdade e ela não vai ter esse sonho concretizado uma pessoa não vai comemorar o seu aniversário uma pessoa preta não vai comemorar o seu aniversário e nem de alguém querido um pai não vai dar um beijo no seu filho hoje uma mãe vai perder a pessoa mais importante da sua vida 63 sonhos vão deixar de existir 63 vidas pretas vão deixar de existir só hoje amanhã mais 63 e é assim no Brasil todos os dias no Brasil vidas pretas importam somente somente não posso dizer somente mas importam mais para pessoas pretas que precisam sobreviver todos os dias precisam batalhar lutar para sobreviver todos os dias terminar aquele dia vivo mais uma coisa que a gente precisa mudar bom conforme esse projeto ele ia avançando nas escolas a gente percebia que esse letramento racial ele funcionava e como é que a gente tinha noção disso né ele funcionava porque as crianças e adolescentes começaram a fazer denúncias elas denunciavam coisas que elas viam coisas que elas presenciavam coisas que elas passavam isso inclusive nos ambientes escolares então essas crianças elas deixaram de ser não racistas e passaram a ser antirracistas e quando você se torna uma pessoa antirracista acontece um movimento em você você vira uma chave você não consegue mais fingir que aquela situação não está acontecendo ao seu redor você não consegue mais não se sentir responsável por aquela situação ainda que você não tenha cometido nenhum ato mas o fato de você presenciar aquele ato e você não fazer nada vai te correr vai te incomodar e com o letramento racial essas crianças adolescentes elas começaram a levar essa informação que elas receberam de forma correta de forma didática para as suas bolhas principais que são as bolhas da sua família da sua casa a partir daí eu queria que vocês entendessem que cada indivíduo ele tem de duas três até quatro bolhas então quando essa criança ou esse adolescente leva essa informação para a sua bolha principal que é a sua família e essa bolha recebe essa informação ela estoura estourando essas pessoas elas começam a propagar essa informação de forma correta isso a gente chama de teia de aranha como se fosse uma teia de aranha então a gente com esse projeto com essa ideia a gente fez com que centenas de pessoas dentro e fora das escolas recebessem a informação e o letramento racial de forma direta e indireta para mim é um sucesso eu fico muito feliz de ter iniciado isso eu não estou aqui querendo reduzir trazer um reducionismo da questão racial focado na educação eu sei que isso não vai solucionar o problema da nossa sociedade quando a gente fala sobre racismo é um projeto muito pequeno esse projeto é pequeno é uma iniciativa pequena perto da monstruosidade da perversidade que é o racismo mas também é um projeto de muito amor de muita esperança de muita dedicação não é fácil mudar o comportamento o pensamento das pessoas imagina pessoas que vivem há tanto tempo com a mesma ideia ideologia pensamento comportamento não é fácil é muito difícil é doloroso mas a gente precisa ter esperança eu como pessoa preta nós pessoas pretas a gente não tem a possibilidade a opção de desistir desistir não é uma opção a gente quer continuar vivo a gente quer ver os nossos vivos e se depender de mim se depender dessa iniciativa ainda que seja pequena crianças e adolescentes vão sim aprender sobre a sua história vão aprender que a história da população negra ela foi apagada se depender de mim crianças e adolescentes pretos vão se amar e vão se amar muito e vão perceber o quanto eles têm força e que podem chegar aonde quiserem e serem o que quiserem ser se depender de mim também crianças e adolescentes brancos e não brancos vão aprender a respeitar vão aprender a acolher as diferenças entender e aceitar de uma vez por todas que nós não somos todos iguais eu me movimentei assim como eu falei no início eu me movimentei porque eu preciso fazer isso porque eu tenho uma motivação diária que é o meu filho eu queria dizer para vocês que estudem estudem cobrem das escolas para que essa lei seja aplicada para que a lei 10.693 seja aplicada entendam o quanto é importante se importem com vidas pretas não sejam empáticos nós estamos morrendo todos os dias a educação pode ser o início de uma transformação se eduquem eduquem os outros eduquem as suas crianças ensinem o respeito ensinem que diferente está tudo bem ser diferente está tudo bem ter diversidade porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum e nós precisamos de cada vez mais pessoas é urgente a gente precisa de cada vez mais pessoas na luta antirracista e eu espero que vocês se movimentem eu conto com vocês nessa obrigada